Estamos aí na nossa sala de conteúdos aqui do blog de Anônimo Jesus e vamos aí na nossa entrevista caseira aí. Como todos nós sabemos, as eleições vão ocorrer dia 7 de abril, as novas eleições. Nós gostaríamos de saber, da via popular, qual desses nomes é o indicado para ser o candidato? O candidato Amadeu, Dalla Santa e Dagmar Denko. É, pelo que a gente escuta por aí, a via popular vai ser enraxada. Os nomes que falou aí, provavelmente o Amadeu saiu pelo PSDB, o Dagmar Denko pelo PDT, talvez o Dalla Santa, uma coligação com o PT, sendo o vice, o cabeça de chapa, a esposa do prefeito de chapa. É que agora é um outro quadro, é um outro quadro diferente, porque antes era a via popular, contra a coligação junto com a bataria. Agora os partidos que estavam com a via popular, com a cassação do Eloy, se dividem. Então vai ser uma outra história, uma outra eleição. vai ser algo básico, algo diferente. A nossa cidade nunca passou por isso. E o ponto de vista é um rechame para a nossa cidade. E do PMDB, qual desses nomes seria o indicado? Elisabete, Doutora Valéria e Mário Bala. É, eu acho assim que o nome mais forte que o PMDB tem hoje é, sem dúvida, a vereadora Elisabete. que infelizmente tem uma forte resistência interna dentro do seu partido. O PMDB tem alguns problemas internos ali, não de concepção política, não de conteúdo. O PMDB tem muita divergência pessoal, muita picuinha pessoal do PMDB que prejudica o partido. O pessoal do Elisabete é um nome forte, mas acho que, segundo as informações, vocês vão estar indicadas para candidatos, segundo algumas coisas do PMDB. O Mário Bala foi vereador, foi vereador, acho que foi duas vezes vereador. Não sei se é um nome que vá, com todo respeito do bem, foi até muito bem mais, não sei se é um nome que vá fazer frente, não sabe. A Valéria Palominha é um nome forte. É um nome forte. Até acho que se fosse uma composição de chapa, a Elisabete na cabeça e a Valéria vivia, que ia ser uma chapa aí fantástica. Infelizmente, a vontade dos simpatizantes ou da opinião pública do que comentam que o PMDB não acata, não é mais deles, lá em Cernos. E o Pepe Áfio, Segurano e Jani Andriola? É claro que a questão do deputado Arte fica muito difícil hoje de ser candidato. Ele já me confirmou agora há pouco que não vai ser candidato. Até porque ele, na minha opinião, é um herói. Mas, para alguns, ele seria um vilão que caçou. Não foi ele que caçou. Quem caçou foi a justiça, foi os juízes eleitorais que caçaram. Foi feito herói com tudo aquilo que a opinião pública sabe. de abuso de poder econômico, político, com dinheiro público, uma série de coisas aí, coisas que a gente também nem sabe. E foi muito bem caçado. Então, o deputado Arte não teria clima para concorrer hoje. Segundo ele e os próprios do partido. O anjo pregurado é um cara que, pelo menos, zelou com o público e o dinheiro público. Claro, cometeu erros, cometeu equívocos. Fez algumas assessorias, como todos os prefeitos, às vezes fazem algumas coisas que levam o prefeito a cometer erros. Mas o pregurado cometeu um erro grave. Não mexeu no dinheiro público e zelou com o dinheiro público. Deixou o dinheiro público, deixou caixa para o prefeito sozinho administrar. Então, nesse ponto, o deputado Arte é um nome forte, o nome, pelo menos, até prova o pão da Líncia. E outro nome se falou ali. Agenda Adriana. Um nome forte também. É um nome forte. Uma pessoa que vem fazendo um bom trabalho na sala de vereador. Eu simpatizo muito com o trabalho da Agenda Adriana. Acho que estaria na hora de receber uma oportunidade, um espaço maior de uma candidata. A gente é uma opinião política. Eu não sou filhado em nenhum partido. Então, são opiniões que a gente tem. Mas o partido muitas vezes não obedece as opiniões. Não entretenimento.